Olá, tudo bem? Eu sou o Renato, eu estou aqui invadindo a cozinha da New Arts e vou fazer uma receitinha para vocês, uma saladinha de cenoura com cebola. Fácil e rápido de fazer. Aproveite que você já está aqui, dá um likezinho, se inscreva no canal para aproveitar as receitas dela e vamos fazer essa receitinha que é fácil, prático, para que o marido na cozinha aproveite quando ela estiver viajando, como ela está agora. Bom, nós vamos começar com duas cenouras, uma cebola, eu tenho aqui vinagre, azeite e sal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descascar a cenoura, rapidinho, ó, descasca a cenoura, deixa bem descascadinha, bem, ó, dá uma retiradinha assim nas beiradas, eu vou cortar as beiradinhas e depois eu vou cozinhar essa cenoura, vai ficar bem macia. Para quem gosta de comer crua também é bom, eu gosto de comer crua, descascadinha, mas aqui ó, dá uma descascadinha, descasquei a cenoura, tirar esse lixo daqui, vou colocar para cá, aqui a cebola, vou descascar depois e o que eu vou fazer agora, vou cortar as pontinhas, a outra pontinha, vou cortar mais ou menos assim, ó, nesse tamanho, assim, mais ou menos nesse tamanho, duas coisas aqui, a mesma coisa aqui, vou cortar assim, e assim, corta assim, corta assim, aí, corta no meio, essa vez no meio, e vou cortando as beiradinhas assim, ó, eu vou cortar todas e daqui a pouco eu já volto. Cenoura cortada, agora eu vou cozinhar e vou fatiar a cebola, enquanto cozinha eu fatio a cebola e já volto. Vou cozinhar aqui numa cuscuseira, a vapor, vou deixar cozinhando, quando estiver pronta, eu separo e vou fazer a saladinha. Se você chegou até aqui, aproveita, já se inscreve, dá o like, ativa o sininho, ajudando esse canal a crescer, e a Nil tá viajando, e eu tô fazendo uma receitinha pra ela. Olha, tá cozinhando, mas ainda não tá bom, daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó, ainda ela tá durinha, já tá quase bom, mas ela já tá ainda durinha ainda. Eu vou deixar mais um pouquinho, e já volto pra mostrar pra vocês a montagem da salada. Olha, já cozinhou, já tá bem maciazinha, ó, bem macia, ó. Agora eu vou montar a saladinha, tá bom? Agora eu vou montar a salada, já coloquei a cenoura aqui, ó, tá bem macia. Colocar a cebola, coloquei a cebola em bolas dela, e deixei ela um pouquinho picadinha, ó. Ela desmancha, né? Aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Já pra deixar um gostinho mais... E aqui um pouquinho de vinagre. Eu tô usando o vinagre de maçã, tá? E aqui, vou colocar um pouquinho de sal. Uma colherzinha só de sal. Um pouquinho só, ó. Bem, a colherzinha. E aí E aí E aí Costura bem, pra pegar, agregar todos os... E já tá quase pronta a nossa saladinha. Um almoço rápido, uma saladinha rápida, quando chega aquela sua visita e você não tem uma... Uma coisa, pode deixar guardada na geladeira, cenoura cozida, e depois só montar o prato. Aqui, ó. Uma bela saladinha. Você pode colocar salsinha, cebolinha. Você pode incrementar a sua salada do jeito que você quiser. Saladinha pronta, já que você tá aqui, até aqui, aproveita, dá o like, ajuda essa família a crescer, ajuda a Nil a crescer no canal, e se inscreva se você é novo, e ativa o sininho. É isso, a saladinha pronta, agora só vamos comer. Obrigado.